Ah, 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 ah Olha a novinha abusada, tá vindo em casa querer pecar Mas eu já disse é moiado, tô quase casado, não dá pra escar, tá Para a novinha com isso, a novinha tu tá querendo complicar, tá Se a fiel vê de longe já moia, imagina se pegando flagra É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar A fiel é brava É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar Acesse e aperte o play, ó Esse é o Inguinho Funk Insano, o canal que não te ilude Manda pra ela, tanta falta Só as pesadas, vai gravar no YouTube Olha a novinha abusada, tá vindo em casa querer pecar Mas eu já disse é moiado, tô quase casado, não dá pra escar, tá Para a novinha com isso, a novinha tu tá querendo complicar, tá Se a fiel vê de longe já moia, imagina se pegando flagra É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar A fiel é brava É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar Ah, 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 ah Obrigado.